Um outro fato que chama a atenção, a gente fala pra você agora no JR23, é que a Fiocruz tem feito o alerta, nós começamos o bloco falando sobre isso, de que a vacinação está estagnada. Muitas pessoas que tomaram primeira, segunda, não retornaram pra tomar a sua terceira dose. Aliás, os postos eles continuam mantidos em vários locais e aqui em Franca também. São sete postos à disposição pra que você feche aí o seu ciclo, conclua o ciclo de vacinação. É importante porque a pandemia não acabou e é o que eu costumo dizer, nós vamos ter que aprender a conviver com essa doença. 7h17, vamos ver aqui no telão da notícia. A aplicação da terceira dose nos grupos mais jovens está abaixo da média considerada satisfatória. Entre pessoas de 18 e 19 anos, por exemplo, só uma em cada quatro já recebeu a dose de reforço. A Fiocruz afirma que o cenário é preocupante, principalmente porque a cobertura tem sido muito heterogênea. Ou seja, em alguns estados a taxa de vacinação avançou muito, mais que nos outros. E é importante dizer que a vacina, ela é pra proteger, pra que a pessoa não tenha o agravamento da doença. Não significa que você toma a vacina e não vai pegar a doença. No caso da Covid, assim como outras doenças também. Então tem gente que confunde. Poxa, tomei a primeira, a segunda dose, mas continuo pegando. Sim, a vacina, ela não impede que você seja contaminado. Mas a vacina tem a função de não provocar o agravamento dos casos. E tanto é que nós conseguimos aí, em todo o Brasil e também aqui na nossa cidade e na região, a retomada de algumas atividades. Mas a conduta, ela tem que continuar, mantendo a higienização, mantendo todos os cuidados. Isso vale não só pra Covid, mas pras outras doenças também.